Onde é que vocês... Onde é que vocês estavam aí com o menino do lado? Pense em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espero eu não demoro a voltar Caralho, moleque! Caralho! Eu já tava aqui porque quando a produção chamou Ele falou assim, alguma coisa que você sabe fazer Eu falei assim, sou músico e eu imito sertanejo Aí eu falei, já vou ficar aqui papando o caso Então, é porque assim, o pessoal sempre falou que eu tinha voz boa pra sertanejo E aí, em casa eu comecei a desenvolver essa parada de imitando cantores sertanejos E aí foi um... Vai que vai, agora imita! Tá, eu vou começar aqui com o Gustavo Lima Que é um dos que eu fui pensando assim... É bem assim... Agora só você aparecer do nada e ainda a minha cachaça com seu beijo de batom Só você aparecer do nada e quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu se vici hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família Caralho! Eu vou ter que levantar pra bater palma Não, não tem jeito! Obrigado! Obrigado! Caralho, moleque! Caralho! Porra, eu tô incrédulo! Caralho! Pô, aí... A gente... E aí eu fui pro... O filho da putegolinha do Gustavo Lima Que é isso, cara! Gustavo Lima é... Tá louco! O cara que eu mais admiro assim... Eu posso pedir pra você imitar alguém? Se você não imitar, beleza! Mas, por exemplo... Jorge Mateus, você consegue fazer essa imitação pra mim? É... Deixa eu ver... Eu tava até... Deixa eu ver se eu consigo... Eu nem sei como... Vou tentar mais ou menos, tá, cara? Tá! Deixa eu pegar... Vou pegar uma aqui, tá? Tá, essa aqui é boa... Essa aqui é boa... Deixa eu pegar aqui... Eu vou pegar a cerveja imediatamente... Mas quando o coração não me enxergar Vou te deixar louca de saudade Louca de saudade O coração vai me desejar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Ó, só pra esclarecer aqui Eu sei que Jorge Mateus É uma porra de uma dupla, tá? Chate do caralho Só que eu não lembro Sim, sim... É o Jorge, no caso Que é a voz principal O Jorge é a voz principal Perfeito Eu fiquei com medo de falar Que o Mateus É a voz principal Falei... E mesmo o Jorge Mateus Porra É óbvio que eu sei que é uma porra de uma dupla Jorge que é... Jorge... Jorge que é muito corintiano, tá? É lindo Coringão Ele é muito coringão Ele é muito coringão Muito, muito coringão Então, tem jeito Virei fã Ó, rapaziada que virou fã aí Já vou fazer meu merchan, tá? Me segue lá no Instagram Vai, vai, vai Vai, vai Underline Underline M Oliveiras Eu sei que eu sou um merda no Instagram lá Eu não posto quase nada Mas se o pessoal gostar aí Eu vou começar a postar essas coisas Essas palhaçadas aí Gosta, moleque Muito fico Cara, posso estar aqui Mais um, mais um Sabe tá, mais um Qual que é o seu segundo carro-chefe? Sim, sim Cara, eu... Eu gosto muito Eu tenho assim Três assim Que eu vou bem O... Chitãozinho e Chororó Ah, vai Mateus e Calan E o Lucas Luca Eu vou emendar os três aqui numa mesma música, tá? Já é Porra, é isso? Vai, caralho Pô, aí é arte, hein? Vou começar com o Chitãozinho Chitãozinho Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Lucas Luca Vem curar a dor Esse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clorão da aurora Matheus Calan Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir A dor da noite Que estava comigo Aí foi embora Fecharam as batas Fazer de novo Tive que sair Bruno Do Bruno e Marrone Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro É que assim É verdade Isso aí eu estou para fazer mesmo Mas eu queria mandar um salve Eu queria mandar um salve Para o Samu Para o Gui E para o Bitão É porque É meu grupo de amigos aqui Cara E assim Eu tenho meio fama de mentiroso Assim no grupo E eu falei que eu ia estar aqui Tá ligado Aí os caras não estavam acreditando Tá ligado Eu mandei um salve Eu estava aqui nos bastidores Queria que vocês mandassem o salve aí Para eles Eles estão mandando mensagem Tio O moleque estava mesmo Estou chorando Chama Donos da Bola Donos da Bola Porque a gente é muito fã do Neto ali Do problema Donos da Bola vírgula O grupo Vão todos tomar no cu Respeito Aí ó Me tira já meu perigo Porra Obrigado É Amanhã O canal de corte Certeza Eles manda Donos da Bola Tomar no cu Demitido Será? Não